O Pai é o Deus do céu, o Pai é o Deus do céu, e paz aos homens da terra. Meu Deus amado. Bem-vindos, senhora, a vossa bênção, o poder da igreja, o universo sagrado e o digno da vida, e que o soberano que os filhos que ganham a se reuniram, escutando a vossa palavra e participando nos vossos mistérios, vim com a presença de Jesus Cristo, que foi o meu Deus do céu, e que o Senhor tem gosto e não invade nos quilos. Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado, senhoras e senhores. A Deus, a minha palavra de agradecimento por este ato tão importante, quero também renovar-vos a vós, ao vosso parque, à comissão gravadora nesta Igreja e a todos vós, este dia e por esta hora, e pela obra que as vantagens, o que durará, se os quiser, pelos séculos. Há quase 15 anos que eu estou ajudando por esta Igreja. Foi uma batalha de muitos dias, de muitos anos, até que chegasse esta hora de se convencer ao que puder, já que os sobrados de Eucaristia é sempre, o próprio estive aqui várias vezes também, com anelas até com a imagem da Virgem da Nossa Senhora, e sempre adivinem o vosso esperança, a vossa persistência, a vossa persistência e o Espírito de Sacrifício, para que esta Igreja faça bem e pudéssemos viver esta hora. Deixem-nos aqui, ao vosso parque, à comissão, que o Sobrinho, do lado de Eucaristia, sempre que nós é muito interessado, sendo-nos morosamente dedicado, e tantos outros, ao povo desta terra. Não esqueço também, a ajuda preciosa, que identidades públicas e particulares, foi recebida, para que pudéssemos levar aquilo, esta grande obra. Parabéns a todos os vós, graças a Deus. Uma Igreja, os filhos levantam-se todas as igrejas, só o Cisbo e o Sol de Boa, os Antábia, os filhos levantam-se todas as igrejas, que uma Igreja nova, a Cisbo e a Zilva, que representa um ato de desnudidade, um ato de fundo de fé, e uma hora de muita esperança. Pais, parabéns também por isso. É que uma Igreja fala de Deus, é a casa de Deus. Aqui, a dito o Senhor, morada de Deus em suas horas, aqui, dá-lhe audiência ao seu povo, Deus que está em todo lugar, está de modo especial, e quando tem o Santíssimo Sacramento, de modo especialíssimo, em cada Igreja. Por isso, São Paulo dizia que também nós, os batizados, somos tal que nós, e somos de facto, entre os desejos, igrejas de Deus, para despeitar, sobre quem não eixa o tempo de Deus, Deus o despegar. Uma Igreja é um lugar especial de oração, sem todo lado devemos rezar, sem todo lado devemos enrolar o pensamento a Deus. a lugar onde, de modo especial, nos encontramos com Deus. Como a Igreja é assim. Ela fala-nos também do transcendente, aponta para o céu, aponta para a iluminada. É um livro...